Música Meu nome é Rebeca, eu moro aqui em Londrina E eu tive a grande oportunidade de esse ano poder fazer parte dessa oficina de choro Que era uma modalidade que eu não conhecia, não era um ritmo que eu escutava muito Então eu tive, além de conseguir aprender a tocar um instrumento dentro do ritmo do choro Conhecer esse universo, conhecer muitos profissionais da cidade, excelentes profissionais por sinal Então eu só tenho a agradecer, Londrina realmente tem essas experiências artísticas, musicais E é muito rico para mim poder fazer parte desse grupo aqui na cidade Música Eu sou a Lúcia e eu entrei na oficina, eu tinha o cavaquinho fazia uns 3 anos E achava que eu nunca ia aprender a tocar cabaco E eu entrei na oficina, assim, com uma expectativa, eu fiquei meio com medo, mas daí eu consegui aprender bastante O Guilherme é um pastor maravilhoso, os outros também, sempre ajudando a gente E agora que eu comecei eu não paro mais, espero que a oficina continue também, tá bom? Para mim a oficina foi um jeito de voltar a tocar depois de 15 anos parada Tocar de um jeito leve, choro, aprender sobre música brasileira E mais do que isso, a roda para mim, além da música, é um aprendizado de vivência da música Você conhecer cada instrumento, saber como cada um sola A roda é o lugar mais democrático que existe, tem gente de todas as idades, de todos os tipos E todo mundo ali está para ser igual, cada um toca o seu instrumento E isso é muito rico, assim, em termos de vivência Eu fiz muitos amigos e acho que foi uma experiência incrível Espero que perdure aí por muitos anos O nosso grupo surgiu a partir da oficina de choro Nós, os participantes, recebemos um convite para participar do Dia Nacional das Mulheres do Samba, alguma coisa assim E aí surgiu esse nosso grupo e o grupo se entrosou muito bem O clima é ótimo e a gente, com isso, abriu uma nova oportunidade para as mulheres Algo que eu soube é inédito aqui em Londrina, um grupo feminino de choro E aí E aí E aí E aí E aí E aí